Meninas, eu tô fazendo um macarrão aqui, eu tô fritando o alho, a cebola. Agora você vai precisar de um molho de tomate. Pode ser qualquer um que você tiver, tá, menina? Eu não sou muito fã de macarrão, mas eu já tô usando um aqui, quer fazer um macarrão diferente, tá certo? Eu tô com uma água quente aqui, já. Eu tô fervendo a água separada pra economizar o gás, tá, menina? Ó, meninas, agora eu vou colocar um pouquinho do sal e eu já vou botar, meninas, o macarrão, tá bom? Aqui eu não vou escorrer a água, não, tá certo? Já vai cozinhar assim, direto. Vou colocar mais um molho. Já pode pôr o tempero, tudo que você quiser, tudo aqui junto. O macarrão, que não precisa escorrer, direto na panela. Vou colocar um pouquinho do açafrão, né, porque o açafrão ajuda aí também nas anti-inflamatórias, né? E depois, por último, eu vou usar uma caixinha de creme de leite. Na hora que eu for pôr, eu mostro pra vocês. Você mexe bem pra ele não empelotar. Bom, meninas, vou colocar um pouquinho do orégano. Mas não precisa pôr, tá? Se você não quiser ou não gostar. Já tá quase pronto. Bom, meninas, já tá pronto. Agora vamos colocar o creme de leite. Se você quiser colocar queijo aqui no meio, essa é a hora, tá, meninas? Se você não quiser ou não tiver, não precisa, tá certo? Eu até piquei pra pôr aqui, mas eu não vou pôr, não. Vou deixar sem nada. Dá pra botar no prato, tá bom? Ficando assim o macarrão de hoje, tá? O macarrão da Maria, meninas. Vou deixar no link, vou deixar no, ó, a descrição do vídeo, o link da Shopee. Tá certo? Se vocês quiserem dar a entrada lá só pra dar uma olhada, já tá de bom tamanho. Tá certo, meninas? E se for comprar, melhor ainda. Link da Shopee tem desconto aí no cupom. Lá tem de tudo que você procura, lá tem. Tem coisa que eu nem achava que tinha e tem. Se você gostou, é só curtir e comentar. E fui. Se você quiser colocar o queijo, pode colocar. Vou colocar só um pouquinho, porque eu já piquei, certo? Não vou pôr mais queijo não. Ó, já vou desligar o fogo e tá pronto. Agora é só tapar. E fui. Macarrão fácil, sem escorrer. Macarrão fácil, sem escorrer. Macarrão fácil, sem escorrer.